Olá amigos e amigas, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual e internacional que começa agora no dia 25 de novembro. Dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres vai até 10 de dezembro. Dia internacional dos direitos humanos. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo para o engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas. Antes da pandemia, o Brasil já ocupava o quinto lugar no índice de feminicídios no mundo, com 4,8 casos a cada grupo de 100 mil mulheres. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ainda segundo a organização, 5 mil mulheres são assassinadas por ano, deixando, infelizmente, o país em sétimo lugar em números absolutos dentre 83 países. Uma pessoa foi estuprada a cada oito minutos no Brasil em 2019, sendo que 80 e 100% das vítimas eram mulheres e mais da metade tinha menos que 13 anos. É preciso acabar com essa cultura de normatização de abusos e agressões. Eu apoio essa iniciativa. Apoie também. Denuncie toda e qualquer forma de violência contra as mulheres.